Obrigado. Bom, nesse artigo vai mostrar umas ideias de um autor chamado João Maldar. Ética versus mal. Ética, realidade ou do brilho. Ser ético vai ser bom. Ética não é apenas esse conceito marquista, bem versus mal. Isso seria uma ideia muito frágil para sustentar o que realmente significa ética. Definição de ética. Ética deriva do lego etus. Significa caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios. Serve para estabelecer o equilíbrio social. A ética deve partir do indivíduo e do governo coletivo. A evolução da humanidade. O homem trocou a liberdade e a harmonia natural do universo pelo caos da anarquia das regras e convenções. A invenção de Deus, Deus dos homens, trouxe uma explicação absoluta e incontestável. Isso não é uma ideia ou um valor religioso. É um conceito só explicando como Deus funciona para o homem como um instrumento de manipulação. Estabelecer o poder daquele que tem a culturação para tratar dos assuntos de Deus. A contribuição dos gregos. Entre o século VII e VI de Cristo, os gregos pararam de ensinar os fatos da vida através da oratória, passando a utilizar a escrita para empatizar as ideias. Só que eles começaram a desenhar as primeiras leis da filosofia, o pensamento confrontou as ilusões e exageros dos treinadores do Apocalipse. Os indivíduos começavam a ter poder de criação dos nossos próprios ideias. Até então, a civilização era apenas dependendo da ideia dos seus vítimas. Então eles iam perpetuando aquilo que eles já aprendiam dos seus precessores e, com isso, manipulando a favor da conveniência deles. Influências. A religião, para não perder o controle sobre os imperadores e reis, encontrou os que eram contra Deus e seus procuradores, asando inquisição e com o velho mundo dos rebeldes. Mais tarde, o comércio gerou seu culto perverso, capitalismo, aprisionando as civilizações ao poder da moeda e do consumidor. Vendendo a liberdade para os escravos dos feudos, que se tornaram escravos do dinheiro. Personagens. A história está cheia de exemplos de personagens que foram modelos de ética. Grandes líderes na religião, na política e em todas as áreas da sociedade. Todavia, muitos não foram éticos o tempo todo. Usaram a ética apenas como instrumento para garantir seus interesses, exigindo dos súditos obediência e respeito aos códigos idólicos. E aqui nós temos algumas dessas lideranças que utilizaram do poder, da influência e da força que tinham para manipular a vontade dos seus seguidores. Então, ali vocês podem ver Hitler, Stalin, Fidel Castro, Saddam Hussein, e outros que têm mais um pouco mais esforcido aí, Mao Sedung e mais alguns. A formação dos valores. As pessoas estruturam seus valores na família, na religião, cultura e regras sociais. Porém, alguns equipos ocorrem porque esses ambientes são contabilizados por preconceitos e regras arbitrárias. É comum que algumas pessoas aceitem tal dominação sem contestar, por conveniência ou por medo, dando ao sistema o poder de controlar suas vidas. Elas se sentem protegidas ou confortáveis. Isso acontece na maioria das civilizações onde existe o poder do ditador. Ele manipula as massas e domina a vontade do seu corpo. As regras. O conceito de educação que aceitamos está vinculado a um modelo pré-estabelecido pelos donos do sistema. São criadas regras para condicionar o comportamento do cidadão comum a uma subserviência infinita, estabelecendo o que devemos saber, desejar ou aceitar como verdade. Os poderosos têm privilégios e se consideram isentos dessas regras. Os crimes que eles cometem têm perdão instantâneo, se julgam donos da verdade. Esses ditadores, esses manipuladores, eles estabelecem essas regras para dominar a população, mas eles não se sentem atingidos por essas regras. Eles fazem do poder deles a absolvição de todas as suas culpas. Ética. Na sociedade moderna, o indivíduo acredita que existe uma maneira correta de fazer as coisas. Para isso, tem o nome de ética. A ideia salvadora tem a sua pretensão estabelecendo equilíbrio. Para suprimir a falta de caráter epidêmico, o homem moderno tenta buscar na ideia da justiça e de lealdade um corpo seguro. Valores éticos. O homem econômico mergulha no abismo de vaidade e ganância, subvertendo seus valores a fim de acumular riquezas e poder. Aceitar os valores éticos de uma sociedade é uma questão subjetiva. Tudo o que o indivíduo compreender do mundo irá determinar seus valores. As pessoas têm a capacidade de estabelecer um raciocínio lógico. Muitas a abdicam dessa capacidade deixando de estabelecer suas verdades. Como são verdades prontas, oferecidas pelos meios de comunicação, a mídia é o mais eficaz instrumento de controle de massas. Isso significa que todos nós, independente da formação da cultura da criação, temos capacidade de pensar, temos capacidade de enxergar o mundo e tirar dessas missões os nossos valores. Mas muitos abdicam dessa capacidade e transferem para esses dominantes esse poder e acabam sendo escravos desses dominantes. Então, a dominação na sociedade de consumo, os indivíduos custam com confortável e com decisões fáceis. Seres submissos e alienados, suscetíveis aos modelos econômicos, religiosos e políticos impostos pelo sistema. Os herdeiros dos magnatas egoístas se propagarão no poder, sem sofrer...